Música Pois é, beija-flor, situação complicada que aconteceu na tarde de ontem aqui na cidade de Luanda. Três homens acabaram sendo presos após serem pegos pela polícia militar com pinos de cocaína e também uma quantidade de maconha dentro de um veículo na cidade de Luanda. Essa prisão aconteceu enquanto os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina por uma área conhecida por comércio de entorpecentes quando acabaram visualizando um veículo estacionado de uma forma suspeita. Dentro do automóvel havia dois ocupantes e do lado de fora havia um terceiro indivíduo que usava tornozeleira eletrônica. A equipe policial realizou então a abordagem e dentro do veículo foram localizados nove pinos de cocaína, além de uma porção pequena de maconha. Ainda havia uma grande quantidade de dinheiro espalhada pelo carro em notas trocadas de valores diversos. Essas notas que você vai vendo aí na imagem. Segundo a polícia militar ali da cidade de Luanda, os três homens não souberam dizer de onde viria esse dinheiro, quem seria o proprietário da droga e os homens de 32, 27, 25 anos foram encaminhados então até a polícia civil de Luanda para serem tomadas as medidas cabíveis. Polícia militar trabalhando nesse Natal, trabalhando bastante aqui na nossa região, muitas ocorrências policiais registradas e uma delas foi essa prisão então que aconteceu na tarde de ontem na cidade de Luanda. Três homens presos e agora vão ter que acar com as consequências e vão ter que dizer de onde veio esse dinheiro, para onde iria esse entorpecente ou o que eles estariam fazendo ali naquela região que é tida como a região onde o tráfico de drogas é muito forte na cidade de Luanda. Volto com você ao estúdio. Beijo! Tchau!